Obrigado. Fala pessoal, tudo certo? Vou compartilhar minha tela agora. Qualquer dúvida a gente vai interagindo no chat. O chat. Vamos conversando. Aê. Boa. É, só um detalhe engraçado aí. Antes, a música do DJ Chelão ali, falando junto com o Jonathan, do Querida Cheguei, né, da família Dinossauro. E daí, eu tenho um bebê também, tenho um filho. E daí, a hora que eu pensei nesse nome aqui, na sopa, tem uma musiquinha de criança que é o que que tem na sopa do neném. E cada vez que eu lia o nome desse, do título aqui da palestra, eu vi a música na minha cabeça. E agora, isso, a música ainda tá na minha cabeça. Então, gente, eu não sei, essa música aí, eu acho que é pior do que aqueles funk lá que não sai da cabeça. Enquanto eu falo com vocês, fica na minha cabeça o que que tem na sopa do neném. Se tem brócolis, se tem não sei o quê. Mas, é isso. Eu queria compartilhar com vocês isso aí, porque é muito engraçado. Mas, legal. Bom, já que tá frio aí, vamos falar um pouco de sopa. Mas, não vai ser a sopa do neném, vai ser a sopa de análise de código. E aí, eu, durante essa apresentação, a gente vai ter lab, a gente vai ter várias coisas aí pra discutir junto. Bom, e quem que sou eu, né, quem é o Thales? Fique à vontade aí, se conectar no LinkedIn, mandar mensagem aí. Bom, meu nome é Thales Casagrande, trabalho na Datadog, faço parte do time de segurança na Datadog. Já trabalho um bom tempo aí na área de TI. Fico aqui em Curitiba hoje, gosto de tomar uma cerveja, tomar um café. Tenho aí um hobby de barista, jogo Warzone, tenho Coelho também. Apesar de trabalhar numa empresa que o nome é Dog. Então, esse foi eu. Prazer aí, pessoal. Vamos se conectar aí e trocar ideia. Que boa. O que a gente vai ver hoje? Então, a gente vai ver alguns conceitos. A ideia é que a gente caminhe, fique todo mundo junto aí, né, na mesma página. Que entenda, apesar de se você já conhece algum tipo de análise de código, se você já usa ferramentas ou não. Então, o meu objetivo é que todo mundo fique na mesma página, que a gente consiga caminhar junto. E aí, o que me motivou a fazer isso? Então, escrevi um artigo também sobre o tema. Como que a gente resolve o problema? E aí, a gente vai ter uma demo depois. Essa demo, se você quiser, você pode fazê-la junto. Então, eu criei um repositório no GitHub ali, se você quiser ir fazendo junto comigo. E também, e daí depois a gente tem o fechamento aí, né, troca ideia e tem o Kahoot, tem as perguntas. Então, basicamente vai ser essa a nossa agenda de hoje. Beleza, pessoal? Vamos nessa. Chega de conversa. Então, falando um pouquinho só antes, né, obrigado a Datadog, disponibilizou aí por o tempo para estar participando aqui. Então, se você não conhece a Datadog, né, ou se você já ouviu falar, então, a Datadog é uma empresa de observabilidade e segurança, que a ideia é ajudar o desenvolvedor em todo o ciclo, desde monitoramento até proteção das aplicações. Então, basicamente, eu vou usar algumas coisas relacionadas à Datadog na demo, mas o conceito de análise interativa de código é para qualquer ferramenta no mercado. Beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre um pedacinho, né, de um tipo de análise. Beleza? E, bom, se você tem mais de 30 anos, eu imagino que você já deva ter ouvido essa frase, né, sem ter que lá vem a história, né. Então, agora aqui a gente começa a ver alguns conceitos, coisas que vai ajudar a gente a caminhar nessa jornada e saudade dos meus 30, né, ali, ó, é, eu já passei também, então, que vai ajudar a gente nessa jornada. Então, se é a primeira vez que você está ouvindo falar de análise de código, se você não sabia que isso existe, então a gente vai começar a olhar isso agora. Beleza? Então, vamos lá voltar um pouquinho no passado e ir caminhando junto. Bom, quando a gente começa a mergulhar nesse mundo de análise de código, né, pensando do ponto de vista de segurança, existem alguns acrônimos, né, algumas siglas aí, uma sopa, né, de letrinhas, que faz com que a gente, muitas vezes, começa, ah, eu preciso de uma, de um tipo de análise XY, eu tenho isso no meu, é, no meu, no meu stack de segurança, eu tenho uma pipeline com DevSecOps e a gente começa a falar várias siglas, né, vários, é, jargões aí que, que a gente tem de ferramentas. É, e, é, no stack tradicional de segurança, a gente sempre fala muito, né, sobre análise estática de código, análise dinâmica e análise de composição. Então, é, alguns meses atrás eu falei aqui, é, num outro evento sobre análise de composição de software, mas basicamente, é, esses são a stack padrão. Então, seja a gente usando o Sonar, seja a gente usando algum plugin no nosso VS Code, por exemplo, para fazer análise de código. Então, é, o que que é cada um deles, né? Então, é, a análise estática é quando a gente está fazendo uma análise de vulnerabilidade no nosso código, né, ele está em repouso, é, e a gente está escrevendo o código, e essa, e esse tipo de análise de segurança, ele está verificando aquilo que a gente escreve. Então, é como se fosse um corretor ortográfico. Então, a gente está lá com o nosso, é, o Word aberto, estamos escrevendo um texto, e aí, quando a gente escreve alguma coisa, seja com uma pontuação errada, seja com, é, um acento errado, é, a análise estática, ela corrige isso para a gente. Então, seja com qualidade, né, a gente escrever, é, é, refrasear as coisas ou abreviar, né, então, é, e aí, a análise estática, ela, existem várias maneiras, né, seja de, de você executá-la na IDE, né, no, no, como um plugin, para que você não precise ficar abrindo outras, é, outras ferramentas, né, então, ou você, é, fazer isso numa, numa pipeline de CICD, então, você escrever o seu código, você comitar, é, e ter alguma verificação ali, se teu código está bem inscrito ou não, e gerar algum, é, algum bloqueio, certo? É, eu estou falando um pouco pausado, porque eu estou meio entupido da grip, tá, então, é, é, não, não, não liguem, tá? E aí, um outro tipo de análise muito comum, que a gente fala muito, é uma análise DAST, né, uma análise dinâmica, então, ou seja, eu já escrevi o meu texto, já escrevi minha aplicação, coloquei ela rodar, é como se eu já tivesse escrito um livro, por exemplo, publicado, e alguém está verificando se esse livro tem algum problema, então, se a capa está bem feita, se o material da capa está bom, é, se não está, se não tem nenhum problema com as páginas, então, é, uma análise dinâmica, ele vai olhar de fora para dentro, tentar procurar problemas de segurança que um invasor poderia, é, poderia conseguir, é, explorar, beleza? E aí, é, nós temos uma outra, um outro tipo de análise, análise que é uma análise de composição de software, né, o SCA. O SCA, ele olha para componentes de código aberto, né, para bibliotecas, e aí vai olhar se essa biblioteca, ela tem problemas de licença, qual a licença que ela utiliza, se ela tem alguma vulnerabilidade, por exemplo, então, o SCA seria como se fossem as páginas, né, então, do nosso livro, se a gente está, é, a página que a gente está usando, né, a folha que a gente está usando, esse material, ele é bom, né, se é ruim, é, se está rasgado, se tem algum problema, então, uma analogia aí com, é, com o texto, beleza? Então, é, por que que eu estou trazendo esses conceitos antes de, de chegar na, no, no IAST, para que a gente consiga diferenciar algumas coisas, é, de quando a gente for falar, é, do IAST, beleza? Então, é, e existem várias formas de você fazer esses testes aqui, existem centenas de, de ferramentas, é, open source e proprietárias para você começar a fazer esse tipo de, é, esse tipo de, esses tipos de testes de, é, de segurança, beleza? Beleza? E aí, é, agora saindo um pouco, né, das análises de, é, de código, né, então, entendemos que existem os principais tipos de análise, vamos chamar assim, né, e agora vamos olhar, é, para outras, outra, uma outra coisa chamada, é, OASP, né, então, se, alguém aqui já ouviu falar em OASP? Alguém aqui do chat? Manda um eu, se já ouviu ou não? Sim, boa, temos o Bruno, já sim, top 10, legal, muito bom, muito bom, beleza, já sofri muito com a Juicy Shop, e aí nunca, né? Legal, é, bom, então, a OASP é uma, é, é uma organização, né, sem fins lucrativos, né, focada em segurança de aplicações web. Então, é, se você trabalha com aplicações web, é, eu recomendo você ler sobre, é, OASP, né, então, porque ali vai estar, existe, é, OASP top 10 para mobile, OASP top 10 para aplicações web, existem, OASP top 10 para CICD, para LLM, né, então, tem vários top 10, né, que são os principais, é, problemas, vamos chamar assim, em aplicações. Então, no caso aqui, eu tô falando de OASP top 10 para aplicações web. E de tempos em tempos, né, é, é avaliado isso, um dos principais problemas, problemas, então, o último que saiu, é, desculpa, foi em 2021, então, aqui era 2017, o último 2021, então, teve algumas mudanças, algumas coisas novas, e aqui são, é, os principais problemas que existem em aplicações web, então, é, desde, é, design inseguro, é, componentes que são, é, desatualizados, é, 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 problemas de segurança com log e monitoramento de, é, de falha, né, não ter o log, é, habilitado nas aplicações, é, injeção de, de código, problemas com, é, criptografia, então, existem, é, componentes, né, desatualizados ou com, é, vulnerabilidade, então, vários desses controles, né, desses controles não, né, desses, é, do top 10 da OASP, você pode endereçar com ferramentas de, de análise estática, então, no momento que você está escrevendo, você consegue, é, consegue ver, é, e aí, depois, a gente vai falar um pouco mais, né, onde que entra, é, o IAST em cima disso, então, é, basicamente, entendemos, então, os principais tipos de análise de código que nós vimos ali, né, STA, AST e DAST, é, falamos de OASP top 10, então, aqui são, é, já é uma base pra, pra todo mundo, pra gente entender, é, bom, e aí, é, o que que me motivou a, a escrever isso, né, a ler um pouco mais sobre, sobre, sobre IAST? É, uma pergunta, né, não precisam responder, pelo amor de Deus, é, o que que vocês faziam, o que vocês faziam no ano, é, o que você fazia nos anos 2000, né, então, época do, do Orkut aí, é, Yu-Gi-Oh, é, MTV, então, é, por que que eu tô fazendo essa pergunta, né, então, é, essas ferramentas de, o pessoal dando risada aí, porque teve Orkut nas comunidades, gravou muito o DVD, é, por que que eu tô fazendo, por que que eu tô fazendo essa pergunta, né, é, ferramentas de análise de código, é, como SAST, DAST, elas surgiram lá nos anos 2000, então, é, imagina que, dos anos 2000 pra cá, né, a gente continua usando as mesmas ferramentas, né, né, as mesmas técnicas, vamos chamar assim, pra fazer análise de código, e ainda a gente vê um monte de código, é, vulnerável por aí, né, um monte de aplicação, é, com problemas, é, DVD, CD, isso sim, gravar como era no, é, no Nero, né, nossa mãe, é, e aí, é, imagina que, é, a gente tá há tanto tempo com esse tipo de, de análise, então, é, o SFA, por exemplo, não tem uma, teve, não, é, não lembro exatamente o ano que surgiu, mas é uma coisa relativamente mais, mais nova, né, um conceito mais, é, mais novo, é, e o IAST, é, também, que depois eu vou falar um pouquinho mais, então, é, imagina que, desde os anos 2000, ferramentas de análise de código continuam trazendo, é, os mesmos, os mesmos problemas, e na década de 90, por exemplo, foi onde surgiram os primeiros problemas de SQL Injection, e ainda hoje, as empresas sofrem com, é, ataques de, de SQL Injection, imagina, quanto tempo isso, é, existem problemas antigos, né, com ferramentas que já estão aí para ajudar a resolver, e elas ainda, é, existem, então, um pouco de, de história, né, para a gente fechar lá o sempre que vem a história, e aí, resolvendo alguns problemas, então, lá em 2010, foi onde surgiu, é, é, o IAST, né, as primeiras ferramentas de análise interativa de, de segurança de código, é, e um, uma coisa interessante, né, é, essa imagem aqui, eu, eu uso muito pouco o chat GPT, é, essa imagem que eu gerei com o chat GPT, eu pedi para o chat GPT, é, 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 gerar, para mim, uma imagem, com escrito IAST, é, em formato de, de sopa, e, cara, e me surpreendeu muito, porque era realmente isso que eu queria, né, então, é, eu achei muito, muito legal, depois eu pedi para outras coisas, ficaram horríveis, essa aqui foi, é, foi a melhor, melhor, então, boa, é, então, o IAST surgiu em 2010, né, e aí, é, o objetivo do, do, do IAST também é detectar vulnerabilidade, é, a nível de código, então, mas, poxa, Thales, é, o SAST não detecta vulnerabilidade a nível de código, é, onde que, que entra, é, o IAST, é, no meio dessa, dessa sopa, né, dessas coisas, né, então, imagina que, quando, é, como eu comentei, né, o, o SAST, a gente está escrevendo código, ele é um corretor ortográfico, então, é, o IAST, ele entra quando a gente já, é, escreveu o código e a gente mandou esse código para um, para revisão, né, então, é, estamos fazendo algum teste, né, com a editora, por exemplo, que ela vai revisar ali, ver se tem algum problema de concordância, se ela vai ver se está bem escrito antes de publicar, então, basicamente, é um teste que a gente faz, só que é um teste que a gente faz com aplicação rodando, então, imagina você lendo o livro, é, achando problemas e já fazendo, é, ali, mostrando onde está o problema, né, seja, é, marcando ali, fazendo uma, colocando uma marcação na página, enfim, um post-it, enfim, então, mas como que, que ele funciona, né, como que é por trás dos panos? Então, basicamente, por ele estar dentro da aplicação, né, ele é uma, uma forma de instrumentar, ele é uma biblioteca, ele fica dentro da aplicação, olhando todas as requisições que essa aplicação recebe, então, é, vocês sabem como o APM funciona, né, o APM, ele monitora todas as requisições, então, a ideia do IAST é fazer a mesma coisa, a diferença com o APM é mostrar, por exemplo, sendo muito simplista aqui, é, os erros, os tempos de cada, é, de cada transação, de cada requisição, e o IAST, ele vai falar, cara, essa requisição que fez, que foi feita, ela, é, é, comunicou com o teu banco de dados, e ela tem um problema de segurança, então, ele tem acesso, é, ao código fonte, né, a toda a tua, é, estrutura do código, então, ele vai olhar, é, todo o contexto, então, basta eu ter um tráfego na minha aplicação, que eu vou conseguir, é, enxergar onde estão os problemas, é, mas, Thales, eu, minha aplicação, é, eu tenho que botar em produção para, para gerar tráfego nela, e aí que vem a parte de testes, né, então, quando a gente está testando a nossa aplicação, você pode, por exemplo, fazer um teste sintético, teste de, de browser, por exemplo, para que você, é, para que você tenha certeza também que as suas telas não estão, é, quebradas, né, é, e aí você conseguir ver, é, todas as chamadas, e você ter informação, é, da onde estão, é, os problemas de, é, de segurança, então, basicamente, o IAST é uma forma interativa, que você coloca um componente, uma biblioteca, né, na sua aplicação, que ele vai, é, monitorar todas as transações, então, é, o benefício, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais, é, sobre os benefícios, então, se a gente pegar uma, uma pipeline de CICG, é, aqui, existem várias formas de você ter uma, uma pipeline com CICG de pensar em segurança, né, seja, a melhor forma é aquela que você consegue resolver os seus problemas, é, você tem análise estática, qualidade de código, e aí, é, você tem também, na parte do Continuous Integration e Delivery, gates de segurança, que vão impedir o seu código ir para a produção, é, e também, aqui, onde entra, é, o IAST, né, é, mas você também poderia ter o, é, o IAST aqui no monitoramento e na operação, dependendo de como é o seu, é, o seu ambiente. É, e por que que isso ajuda, né, qual que é o benefício real disso? Então, é, eu tenho visibilidade em tempo real, então, por exemplo, uma análise dinâmica como o DAST, é, eu tenho que esperar, às vezes, uma hora, dois dias, é, para eu ter uma, uma informação, é, sobre os meus problemas de segurança. Só que uma análise dinâmica, como a do DAST, ela não ajuda o desenvolvedor a mostrar onde os problemas estão, né, em qual linha de código o problema está. é, e com o SAST, é, dependendo, você pode ter muitos falsos positivos, né, você tem um tempo ali até você fazer um, 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 um tuning, é, e talvez você não vai ter toda, é, a cobertura, né, você vai corrigir o principal, os principais problemas, vai colocar em produção, é, e aí você, é, não tem certeza, às vezes, está tudo certo, né, ou se novas vulnerabilidades, é, apareceram. Então, é, o outro benefício é a linha de código, né, que, que tem a vulnerabilidade que precisa ser corrigida, então, isso é bacana, porque eu ajudo o desenvolvedor e falo para ele, cara, na linha 27, você tem esse problema aqui, é, e você precisa seguir esse exemplo para fazer a correção. É, o IAST, é, ele cobre 100% do, do ASP top 10, mais, aqui eu estou falando especificamente do, do Datadog, né, o IAST do Datadog, é, você tem auditoria contínua, né, então, é, você não precisa, é, ficar, é, modificando o ambiente, então, você fez o deploy, a aplicação está rodando, você já tem uma auditoria contínua, se aquilo que você corrigiu realmente foi corrigida, corrigido, ou se apareceram problemas novos, é, você pode fazer isso em qualquer ambiente, né, seja de dev, QA, prod, é, o benefício é que você não precisa alterar sua pipeline de CISD, então, é, existem muitas empresas, muitos ambientes que existem, existe uma sensibilidade em botar outras coisas na pipeline, né, vai gerar mais tempo para, é, para fazer o scan, então, é, com o IAST você consegue, é, não tem a necessidade de mexer na pipeline, porque ele já está dentro da, da aplicação fazendo a, a interceptação. É, e com o Datadog, né, o, o, o esforço é, é, é mínimo, né, né, então, é a mesma biblioteca do, é, do APM, né, você consegue fazer, é, aí, é, análise de, de código. Então, é, e no caso do Datadog, né, é, as avaliações, né, de segurança são mais precisas, né, a gente vai conseguir ver toda a sua stack, qual é o nome do serviço que você está rodando, qual o ambiente que está, se essa vulnerabilidade está presente em mais de um ambiente, então, é, aí trazendo, né, o DevSecOps para que todo mundo consiga ter, é, a mesma, é, a mesma visão. Mas, é, chega de, de slide, é, minha ideia até, até esse momento era, é, colocar todo mundo na mesma página, falar sobre tipos de análise, contar um pouco de, de história, a gente entender as diferenças, né, né, e agora a gente vai fazer, é, eu vou fazer uma demo, é, eu vou mostrar para vocês como vocês podem é, construir uma, uma demo, é, para vocês estudarem um pouco, é, e também, é, vocês podem, é, testar isso no momento que vocês, é, que vocês quiserem. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Show de bola, qualquer dúvida, podem mandar no chat, vamos lá. É, o requerimento para, é, para essa, para essa demo, né, para, para que você faça isso, né, nesse, nesse ambiente controlado de teste, é, não recomendo que você faça isso no seu ambiente produtivo, na sua conta do Datadog, caso você tenha de produção, é, você pode fazer tudo isso aqui que eu vou mostrar, é, localmente, beleza? Beleza? É, você vai precisar do Docker Desktop, então, você pode instalar ele, você seleciona a sua, é, plataforma, você instala ele, então, eu previamente já tenho instalado, caso você não tenha, é, você pode, é, instalar ele, beleza? Beleza? Já vou fechar aqui, é, a página. É, aqui nesse repositório, é, que eu, que eu vou utilizar, é, eu coloquei tudo passo a passo que a gente vai, vai fazer, certo? Então, você precisa clonar ele, né, dar um git clone, depois eu vou mostrar aqui, é, coloquei, né, mais uma recomendação, não faça isso no seu ambiente de produção, aqui são aplicações que existem, são vulneráveis, se você colocar isso no seu ambiente, estiver exposto para a internet, você pode ter problemas, é, não recomendo você fazer isso na sua, é, na sua conta do Datadog, isso pode afetar aí o seu, é, o seu billing, dependendo de como você utiliza, é, o link vai estar no, nos recursos, é, o Tom, depois, então, você pode, pode utilizar aí, mas eu vou mandar aqui no, no chat, também, aí já. Ah, a vida é uma só, o ambiente de dev, HTML é para os poucos, é, é verdade, Thiago, quer dizer, brincadeira, né, está sendo gravado isso. É, bom, e aí existem, é, três aplicações de teste, mas basicamente a gente vai usar o Insecurity Bank, certo? Então, o requerimento é você ter o Docker instalado, é, depois que você instalar o Docker, é, você tem que ter sua conta no Datadog criada, você pode criar uma conta de forma, é, gratuita, é, você tem um trial de cinco dias, depois você pode, é, converter ela para, para free, beleza? E aí ele vai pedir para você colocar somente a API do Datadog, então, você precisa basicamente só criar, é, API, e aí a gente vai usar o Docker, é, o Docker Compose para fazer isso, certo? Então, é, ah, e tem uma outra aplicação também, que eu estou usando aqui, que é uma rede social nova, que vai tirar, é, o Facebook do ar, é, chamado Red Page, né, Red, essa, essa, essa ferramenta aqui, trabalhei com, é, com o João, ele que criou esse projeto aqui, acho que ele nem, ele imagina o alcance, e o, e o quão a gente usa, a gente usa, então, essa aqui vai ser a nova rede social, e a gente vai ver algumas coisas, é, também aí, é, do, do Red Page, eu vou atualizar o, o repositório ali, beleza? Então, vamos voltar aqui, é, como eu comentei, é, basicamente a gente vai usar o, é, o Docker Desktop, né, então, instalado, e executando, é, a gente vai clonar o repositório, eu previamente já, já clonei, mas basta você dar um, é, dá um git clone, é, então, você clonar o, o repositório, é, e aí, você, é, vai ter o, o arquivo da, é, da API que você precisa, é, configurar, opa, estou aqui no, de hoje, shop, é, aqui no arquivo de, de Envy, né, então, não vou clicar aqui para ele não mostrar a minha, a minha, é, a minha API, certo? É, e aqui dentro do Docker Compose, já, as aplicações já estão todas criadas, né, a gente vê aqui que, é, o IAST está, é, está habilitado, então, que é o principal que a gente vai, é, utilizar hoje, é, 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 então, a ideia é, é, a ideia é essa, beleza? A gente fazer a, a instrumentação, é, para a gente, é, monitorar, então, a, basicamente, é isso que a gente vai subir aqui a aplicação, a chave de API está como, é, está como variável, certo? Então, essa é a, essa é a ideia. Você pode fazer isso com outras aplicações, como o Juicy Shop, que o colega antes mencionou, beleza? É, então, vamos lá. Então, já tem aqui rodando, vou dar um, é, um Docker pass aqui só para a gente, para a gente ver, é, eu já deixei rodando aí já um tempo para evitar, é, qualquer problema, é, é, show de bola. Ah, aí, beleza, esse aqui é o meu, meu banco, né, que a gente tem, vamos pegar aqui o login, o login dele, pegar a John. Então, por hora, é, cadê, John, test, fazer o sign-in. É, aqui, ele já mostra, é, alguns exemplos, né, que, que a gente vai, vai ver, né, de, de SQL Injection e LDAP Injection. Então, esse aqui é o alerta do, do Chrome sobre, é, é, que a senha fraca. Então, aqui eu tenho a minha aplicação web, estou utilizando, né, então, vou fazer uma, uma transferência, vou colocar, é, transferência para Bruce Wayne. Pix, botar uma quantidade de, de dinheiro, e aí vou enviar, botar um, um código aqui, opa, confirmei. Beleza? Até agora, nada, nenhum problema, não, né, a gente está usando a nossa aplicação qualquer. É, mas como que isso está por debaixo dos panos? Então, é, agora eu vou vir aqui no, no Datadog, ou na, na ferramenta de, de APM, deixa eu limpar aqui o ambiente. É, então, aqui a gente está vendo todas as requisições que estão, é, chegando na nossa aplicação. Independente se elas estão gerando erro ou não, eu estou recebendo aqui as requisições. Certo? Então, por hora, é, como a gente está falando de um teste interativo, é, a gente vai ter informação aqui do, é, do trace das requisições que estão, estão chegando, é, eu mostrei antes lá no, no Docker Compose como, é, se habilita, né, então, mas se você for adicionar um, um serviço novo, por exemplo, é, usando, é, o Datadog, uma instrumentação manual, por exemplo, pegar a Java aqui, você pode, é, habilitar, também, o Code Security, que é o, é, o IAST, e a gente vai ver a, a flagzinha aqui, é, de IAST, beleza? Então, ou fazer uma instrumentação, é, automática, também tem a, é, tem a possibilidade, é, de você fazer isso. Então, beleza, a gente já colocou a biblioteca, né, que é o que a gente precisa para fazer instrumentação, a, a flagzinha lá que vai, é, que vai carregar, é, e aí, é, como que fica isso do lado, é, da segurança, né, então, aqui, eu estou fazendo as minhas transações, estou navegando no, no site, é, eu poderia, ao invés de eu ficar clicando manualmente aqui, né, eu poderia, eu, criar um teste, é, um teste sintético para fazer isso. Então, vou criar um, é, um teste novo de browser, e ele vai gravar para mim toda, toda, toda a minha navegação na minha página, né, como se fosse um, é, um robô aí, né, é, para fazer isso. Então, também tem essa, essa possibilidade. E aí, quando eu tiver tráfego, é, o IAST, basicamente, ele precisa de tráfego para detectar as vulnerabilidades, ele já vai começar, é, a reportar para mim, certo? Então, é, basicamente, essa é a ideia. E aí, onde que nós vemos as informações das vulnerabilidades, né, como que a gente vai enxergar isso do lado, é, como, é, como desenvolvedor? Então, ou como segurança também, né, a gente vai vir aqui em segurança, é, application security, é, vulnerabilidades, é, é, lembra que a gente falou no começo sobre, é, WASP top 10? Então, aqui a gente tem uma cobertura, é, da WASP, né, pensando nos nossos problemas de código que nós temos para análise interativa. Então, à medida que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu tenho o tráfego, que eu detecto a vulnerabilidade, eu já tenho, é, é, o item da WASP, é, associado, e aqui o meu tempo de exposição, né, então, zero dias, né, três meses, né, zero dias, então, é, a gente tem uma visão geral de todo esse, é, de todo esse problema, certo? Então, vamos explorar um pouquinho mais isso, vou subir aqui em Explorers, vou clicar aqui em Code Vulnerabilities, então, é, aqui a gente tem uma visão baseada no serviço que nós estamos vendo, então, vou pegar aqui, por exemplo, o serviço, é, 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 em Security Bank, que é aquele que nós, é, 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 aquele que eu mostrei ali, que a última vez foi detectado, 30 minutos atrás, eu já tinha deixado rodando um pouco para a gente ver, então, tem outras ferramentinhas aqui também, então, é, posso ter uma visualização por repositório, né, de onde está, então, esses repositórios que eu tenho com, é, com vulnerabilidade. Boa, boa pergunta, Adriano. É, basicamente é isso mesmo, é, na criação da API que está vinculada dentro da, da, da aplicação, você setou lá, e também dentro do Docker Compose tem a, a URL do Datadog, tá, então, do tenant do Datadog, então, você deu a, a URL do tenant e da API, que basicamente é isso, tá, daí ele vai, é, começar a reportar lá, já para, para a console. E aí, vamos explorar um, é, um pouquinho, é, aqui, os problemas que nós temos, então, vou pegar aqui, é, pegar o nosso SQL Injection aqui, então, aqui eu tenho, é, onde que a vulnerabilidade foi detectada, então, se eu não tenho nenhuma tag de ambiente associado, é, geralmente se usa, né, prod, dev, qa, é, enfim, é, hml, como é que é um ambiente de teste, não, não coloquei nada, a primeira vez que foi detectado o problema, a última vez que foi detectado, meu tempo de exposição, é, do problema, o request, lembra que a gente falou que, o IAST analisa a requisição, né, e chegou e olha com, o back-end, então, aqui eu tenho informação, é, a vulnerabilidade, onde ela está presente, é, 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 exatamente, Leandro, a ideia é esta mesmo, né, com esse parâmetro do IAST, ele já gera essa, é, essas vulnerabilidades, né, com observabilidade, a gente está acostumado a chamar métrica de vulnerabilidade, mas, tudo é, tudo é métrica, mas, na real, não é métrica, né, você vai ter uma informação, é, da vulnerabilidade no seu, no seu código, é, e aqui, é, aqui o, a informação, se está em produção, se tem, se eu, é, se a minha aplicação também está sofrendo um ataque, e aqui, a informação de remediação, que é, o que é o, que é o mais importante, então, se eu for na linha 60 do meu código, é, na remediação, aqui eu tenho, é, toda a, a informação, é, do problema, certo, então, eu não preciso copiar o meu código, jogar no chat GPT, para ele me dizer, como é que eu faço para resolver, então, aqui eu consigo educar também, é, o dev, é, para corrigir, então, posso clicar aqui, ver onde que está rodando, é, posso abrir um tiquete no gira, posso botar um comentário, enfim, posso fazer N, é, N coisas, pegar um, um outro, é, exemplo aqui do, pegar um médio, bom, basicamente, só tem a SQL injection, para ver, vou pegar um, um command injection, a linha, né, então, de onde, se está em, se está em produção ou não, e aqui, isso ajuda a, também, a, ajustar um pouco do score, né, então, por exemplo, cara, se não está em produção e o serviço não está sobre ataque, eu, eu diminuo, a, a criticidade de 10 para 8, diferente da escola, né, que a nota 10 é bom, com falha de segurança, nota 10 é um problema, então, a gente ajusta o score da vulnerabilidade, baseado no teu, é, no teu contexto, se tu te dá uma informação, se foi comitado algumas vezes, então, é, no caso aqui, não, não teve, é, comite, né, mas se tem alguma mudança no código, a gente consegue mostrar, é, o ID para você, para você ver, então, é, basicamente, essa é a, é, essa ideia, é, de você estar simulando, e você, é, seja com um teste sintético, ou ter um processo mesmo de, é, de que há, que, que mostre, é, os problemas, né, que você, tem dentro do, é, tem dentro do, do ambiente, então, essa é a, essa ideia, aquela linha de código, a linguagem que você, que você usa, e se, por exemplo, não for um problema, né, você pode aí também, é, por exemplo, é, mutar isso, e falar, cara, eu aceito, é, o risco, é, de forma, é, definitiva, né, para sempre, ou tem uma solução externa, ou está duplicado, ou é um falso positivo, né, então, apesar do, do IAST, sem tempo real, e está olhando toda a transação, é, e não ter falso positivo, talvez para o seu ambiente, aí, não se, não se aplique, né, então, é, ou não tem o correção, né, então, posso mutar aqui, e eu vou mutar, e isso já vai, é, já vai sair daqui, então, essa aqui era um pouco do que eu queria mostrar para vocês, da análise interativa, é, de como que a gente, testa a aplicação, a gente pode testar, seja, clicando nela, né, gerando tráfego manualmente, ou com teste sintético, é, e a forma que a gente, vê as, as vulnerabilidades, e aí, vamos voltar para, para a nossa, apresentação, para a gente ir finalizando, e aí, algumas, algumas dicas, né, então, aqui eu comentei sobre o IAST, mas, cara, se você tem outros testes, que você, já tem no teu ambiente hoje, né, como um SAST, como, DAST, como SCA, como Code Quality, Sonar, né, enfim, também é uma ferramenta para você fazer isso, cara, tira o máximo que você pode, delas, né, é, então, crie notificações, dashboard, compartilhe a informação com o time, para que todo mundo consiga, é, te ajudar a resolver o problema, e reduzir, é, a exposição do, do risco, né, que a sua aplicação não fique, é, exposta, né, a ferramenta, ela é um, é um caminho, né, então, você pode ter, dez tipos de análise de segurança, mas, se você não tiver um processo definido, sobre o que você vai fazer com elas, é, com aqueles dados, nada vai te ajudar, então, vai ser mais uma ferramenta, que vai levar mais um tempo para rodar, é, e não, e não, não te ajuda, então, e revalidar o seu processo de tempos em tempos, então, cara, hoje, um exemplo, você tem um threshold, de, de vulnerabilidade, que é, vulnerabilidades, issues, né, que são altas, você precisa corrigir isso em dois dias, então, cara, será que isso está fazendo sentido, ou não, o desenvolvedor, ele, além de corrigir problemas de segurança, ele tem que desenvolver feature nova, ele tem que corrigir bugs, então, como que eu vou priorizar isso, né, no, no backlog do desenvolvedor, né, qual que é o contexto que eu vou levar para ele, sobre, o quão crítico é, que processo que eu tenho para fazer isso, então, e para isso, a gente tem que ter processos que são atingíveis, não adianta a gente pegar um relatório de vulnerabilidade, vulnerabilidade de 10 páginas, entregar para o dev e falar, cara, corrija aqui, quando ele terminar de corrigir aquelas DRs, todo aquele relatório, vai ter outras vulnerabilidades, e aí, ele nunca vai acabar, então, o que que é atingível, qual que é a prioridade, o que que afeta o negócio. Então, uma frase filosófica aqui, para a gente, fechar, né, então, eu sempre uso essa frase, segurança, teste, desenvolvimento, operação, integração, então, não importa qual que é o pipeline, que ele seja completo, tenha código de qualidade, para fazer o cliente feliz, no tempo mais rápido possível, então, a gente trabalha para o cliente, então, o cliente vai, usar o nosso software, se o nosso software, tem problema de segurança, o cliente não vai estar feliz, ele pode ter, o dado dele, vazado, né, então, essa é a, a ideia, e aí, se você quiser saber mais, ter algumas sessões, né, então, o Datadog tem uma, treinamentos que são gratuitos, inclusive, sobre segurança, Open Telemetry, dashboards, só procurar ali, no Learning Center, a gente tem sessões de enablement, que também são gratuitas, né, então, se você quer saber como criar um dashboard, um Datadog, baste você no enablement, e, e lá se cadastrar, selecionar o horário, alguém vai fazer uma, uma demonstração para você, e a gente tem também um, um assessment de Dev Stack Ops, então, são perguntas, é, são, é, 36 perguntas, é, menos que o Enem, não, 45 perguntas, desculpa, é, que vai te dar uma visão agnóstica, não relacionado à, a ferramenta, é, sobre como você pode melhorar o seu, é, seu processo de Dev Stack Ops, então, onde você está hoje, e é onde você quer chegar, então, é, isso é importante, porque, como eu falei, ferramentas, são uma forma, de deixar o cliente feliz, a aplicação rodando, da melhor forma, é, principalmente relacionado à segurança, segurança, mas, é, você acompanhar isso é, extremamente importante, e é isso, gente, muito obrigado, é, pelo tempo de, de todo mundo, espero que vocês tenham, aí, é, aprendido, é, que eu tenha conseguido ajudar vocês, de, de alguma forma, e, prazer, aí, agora a gente tem, Kahoot, né? É, agora a gente tem Kahoot, muito bom, Thales, gostei bastante da, da, do assunto, da, da ferramenta, tudo mais, às vezes, às vezes a gente, quer subir ali a aplicação, rápido, querendo ou não, é uma coisa que, que a aplicação não precisa, pra ela funcionar, mas, é importante a gente ter esse ponto de atenção, aí, né? Exato. Colocar ali, esse código, e tudo mais. Do seu calendário, né? Bom, vamos lá pra esse Kahoot, então, acho que a Aline já, tá até que pôr ele na tela aqui, legal, vamos entrando aí, pessoal? Vamos ver se o pessoal, prestou atenção aí, nos pontos de segurança, hein? Vamos ver, aí a galera já conectando, é, e, ó, e como é que tá esse Kahoot aí, Thales, tá, tá difícil, tá mais ou menos? É, acho que tá, tá equilibrado, tá equilibrado, é, acho que vai, se o pessoal prestou atenção, vai ficar pessoal, eu acho que, vai, legal, vamos ver, vamos ver, vamos lá, pessoal, vamos entrando aí, 37 pessoas, 38, aí o pessoal conectando, vamos lá, pessoal, é que é responder mais rápido, né? Você pode até saber, mas é segundos, cada segunda conta, é, o ponto importante, tem que ficar atento ali, cada segundo conta, não teve, não tem pergunta aqui no QNN, não, 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 deu durante, né? é, o pessoal foi perguntando, eu fiquei de, fiquei de olho ali, beleza, legal, opa, acho que saiu o Kahoot, é, saiu o Kahoot, Aline, você consegue colocar de novo? Boa. 53 pessoas, dá para esperar mais um pouquinho aí, né? Tem a galera entrando ainda, esses nomes do Kahoot, é engraçado, cara? Aham, tem curiosidade para saber como que, deve ser algum, aleatório, né? É, é que nem o Docker, né? Quando você sobe um container sem, sem nome, ele dá aquele nome aleatório também. Esse tempo ali, ele tem uma, uma explicação, é, são nomes, é, é nome de algo, é, mas eu não lembro. Eu não lembro também, cara, não sei se é o nome de um animal, com alguma coisa, algum adjetivo, não sei, mas é bem legal. É. Vamos lá, galera, vamos entrando aí, ó. Link tá aí no chat, a Aline mandou ali. Galera que tiver um receio, não fica com receio não, é tranquilo, Thales não pegou pesado. Não. E, e acima de tudo, ainda é uma, é uma, o Kahoot aí é, meio que uma brincadeira ali também, né? Pode se encontrar aí. Vamos entrando, vamos entrando. Lembrando aí, tem prêmio, viu, para quem chegar no pódio. primeiro, segundo, terceiro lugar. O Alessio mandou uma pergunta aqui no chat. Sobre a parte de security, as instrumentações precisam ser instrumentadas? Para essa parte de análise interativa de código, sim. Para análise estática no Datadog, não precisa. Daí conecta na pipeline de CISD, e pode ser analisado lá. Quanto, quanto é o tráfego de monitoração gerado? Na verdade, esse tráfego ali, que é basicamente da, da requisição, né? Então, quanto mais requisição, mais tráfego é, é, é gerado. Não sei se entende certo a pergunta, mas acho que é isso. E a Lini lembrou aqui, pessoal, verdade, a pontuação aqui do Kahoot, ela está sendo somada, e no final do ano, a gente vai ter os melhores do ano, no final do ano, não sei se é no final, ou se é no começo do outro ano, mas, essa pontuação aqui está sendo somada, então é importantíssimo você participar. Bem legal. Em janeiro, janeiro, perfeito. Vai ser divulgado ali em janeiro, e vamos ver aí, quem que é o, que você imprimita aí nos Kahootes. Show de bola. E aí, podemos? Vamos lá, então, pessoal. Vamos embora. Prontos? Preparados? 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 Quem é o IAST na sopa de letrinhas da análise de código? Isso. Qual o requerimento técnico para executar um teste interativo? aí, vamos ver qual que é? É, vamos ver se prestou atenção, hein? Eu comentei, essa eu comentei, tenho certeza. Vamos ver se pessoal prestou atenção. Boa, boa. Foi dar uma escadinha, né? Foi dar uma escadinha, certinho, mas a maioria foi certinho ali, ó. Boa. Aí, ó. Roxo furão. Tá em primeiro aí, ó. Epic Koala. Segundo. Quanto tempo leva para um scan de código interativo? E aí? Quanto tempo? Essa eu falei também. Sim. Vamos ver se o pessoal se ligou. Essa daí deu uma confundida, né? É. Confundida na galera. Mas ainda assim, a maioria acertou, Boa, pessoal. Boa. Acirrado. Ó, já mudou aí, ó. Mudou bastante. É porque Koala estava em segundo ali, foi para o primeiro. E entrou uns novos ali nesses cincos aí. Beleza, bora lá. O que significa Iast? Nossa, essa... Essa daí... É a principal. Essa daí, se tivesse colocar os pontos, lá deveria valer mais pontos. Vamos ver. Essa aí ninguém pode errar. Nossa. Não. Eita. Ficou confundida também. Mas legal. Boa. Vamos ver quem é que está se mantendo aí, hein? Ó, o Epic Koala ali. Putz, o cara não sai do topo. Alegre Cordona. Ansioso. Em que ano surgiram... aí, ó. Códigos estáticos. Eita, vamos ver. Eu ainda não era nascido. Vamos ver. É, às vezes, né? Mas eu falei. Vai que, né? É. Vamos ver. Aí, ó. É, a galera foi bem nessa. Foi bem, foi bem. Foi bem. Boa. Eita, o Epic Koala não sai dali. Ó quem voltou aí, ó. Roxo furão. Começou em primeiro, depois ele sumiu ali, depois voltou. Legal. Quais são as novas categorias da OASP Top 10? Nossa, essa aí... Essa aí você comentou, hein? Mas é, vamos ver a galera aí. Essa aí, acho que essa é a mais difícil. Essa é a mais difícil, sem dúvidas. Entre essas que passaram... Essa foi a mais difícil. Essa aí, a galera vai... Tem que gastar um tempinho que você jogou no Google. É, ô, pô. Mas a galera foi bem, ó. Vamos ver aí como que foi o tempo de resposta, né? Foi bem, pô. O que eu ia achar? Ah, foi, né? Opa, terceiro lugar. Great Lama. Segundo lugar, Epic Koala. E primeiro... O Epic Koala se manteve em primeiro, depois mudou. Adiante, Dog. O cara não estava em primeiro e nenhuma delas e conseguiu no final. Nossa. Bom demais, bom demais. Parabéns, galera. Muito bom. Muito obrigado aí por participar todo mundo. Mandem aí no chat, pô. Show de bola. Muito legal. A Aline vai estar aí tendo contato com vocês. Mandem mensagem aí pra ela, os ganhadores. E mandem aí no chat aí também. E vão ganhar o prêmiozinho aí nos três finalistas, né? A Aline vai estar alinhando com vocês direitinho. E Thales, putz, muito legal, cara. Valeu de verdade. E... Show de bola. Obrigado, hein? Valeu. Bom dia pra você aí. Bom resto de... Valeu, pessoal. Até mais. Abraço. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.